O que você assiste, pica-pau? Pica-pau. O que você não gosta? Minas Urgente. Nunca assisti. Na hora que está passando, eu estou apresentando, então não tem como assistir. Sua recente filiação ao PDT, você pretende ser político? Você pretende entrar para a carreira pública? Só se for para ser candidato ao governo do Estado. Ou ao Senado, estou pensando. Tem duas vagas no ano que vem, Itamar Franco está com 79, Zé Alencar não está bem de saúde, de repente abre uma beirada. Em relação às críticas que o tipo de programa que você faz sofre, sobre colocando tragédia, espetacularizar, o tipo de crítica eu falo sobre espetacularizar a vida social, como é que você encara esse tipo de crítica? Eu acho que numa boa, eu acho que você tem que ser criticado, né? É sinal que nós estamos sendo vistos, isso é ótimo. Eu acho que toda crítica é bem-vinda. É interessante porque se você está mostrando a realidade e as pessoas estão dizendo que você está mostrando tragédia, está mexendo com as pessoas e a função do programa é essa, é mexer realmente com as pessoas. Porque nós não inventamos nada, isso tudo que nós mostramos é o que está acontecendo lá fora. E em relação, houve uma mudança, houveram várias mudanças sérias, até na população, no jeito de agir. Antigamente você discutia política nos bares, antigamente as pessoas se reuniam na rua para protestar, um país inteiro, para uma causa. Como que você vê essa mudança, o que se deve a essa mudança assim, repentina? Não, repentina não, mas qual a sua opinião sobre essa mudança? Eu acho que ele está repentina sim, hoje um preso tem celular dentro da cela, eu no meu programa chamo às vezes o preso, eu quero conversar com algum preso do hotel do tio Nelsinho, eles me ligam de dentro do presídio, isso é uma coisa muito interessante. Então eu acho que a famosa globalização, que mudou o pensamento de todo mundo hoje, a questão da segurança fez com que o cidadão se tornasse mais egoísta, ele pensa mais nele. Então eu acho que isso que fez com que a população mudasse um pouco, a informação hoje chega de uma forma muito mais rápida. Você tem hoje a internet, você tem hoje as próprias televisões hoje, os canais fechados, você tem hoje dentro de um aparelho de celular, você recebe e-mail, você manda e-mail, você tem rádio, essa informação, essa quantidade de informações tão rápida. Você tem hoje a geração net, você tem crianças aí que já sabem navegar pela internet de uma forma brilhante como profissionais. Então eu acho que isso que fez com que mudasse o sentimento da pessoa, aquela coisa romântica do tempo passado, isso acabou. Você acha que esse tipo de programa que você faz, contribui mais em que sentido? Por exemplo, porque tem muita gente que acha que aumenta o pessimismo, aumenta a... Mas depressão não é a palavra certa. Você acha que contribui, qual o seu ver sobre o benefício do seu programa para a sociedade? Eu acho interessante esse negócio, que as pessoas estão falando que contribui para a depressão, para tomar lexotam, vai procurar uma aula de demência, não tem nada a ver com isso não. Muda de canal, faz que nem eu, vai se te picar pau, é muito melhor. Pede tempo comigo não. Agora, por que não fala quando eu encontro pessoas desaparecidas, quando eu vou lá e ajudo pessoas com cesta básica, ajudo famílias que estão com problemas financeiros para fazer um exame de DNA, para botar o nome do pai lá na sede do nascimento de uma criança, isso aí ninguém fala. Então, e erra, vai. Os drogados, sim, tem. É, ó, tá aqui a Nayane me lembrando, os drogados, os maconheiros que eu mando internar, né, isso aí ninguém lembra. É tudo muito fácil, meter o pau é a coisa mais gostosa que tem. Literalmente falando. Sapinha, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer. Obrigado a vocês.